Toma, pensaram que isso é um granuta chefe, olha a ficha Toma, deve ter tirado, diga a gente Toca a sábala, 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 toca, trabalha, trabalha, trabalha Como nunca o bebo nunca dá Olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo Só quer sábala, 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 só quer trabalhar, trabalhar, trabalha Como nunca o bebo nunca dá Vamos embora só apostar Olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo É muita complicação na casa da manação Olha a gração, é muita motivação na nossa relação Que tem muita paixão Lleva a mano Vamos nessa puta Toma Toma Sangra, sangra na batida Sangra, sangra na batida Toma, pensaram que isso é um granuta chefe, olha a ficha Toma, tem muita atirada, miga, gente Toca a sábala, 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 só quer trabalhar, trabalha, trabalha Como nunca o bebo nunca dá Vamos embora só apostar Olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo Olha o jogo, olha o jogo Cuenta o jogo DJ sonho, sonha mais Tem um quebra Olha o jogo, vamos lá Então, olha o jogo, olha o jogo Vamos nessa Olha o jogo Legenda por Sônia Ruberti